Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica Santana, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês como eu fiz uma decoração de um hall de entrada, com pintura orgânica. Era uma entrada totalmente bege, simples, sem cor, sem vida, só com misturinhas de cores, eu vou mostrar pra vocês agora. Com mistura de cores, com pigmentos, eu consegui dar vida a uma coisa que estava totalmente sem graça. Eu quero que vocês vejam agora o passo a passo, mas antes, se inscrevam no meu canal, deixem o like de vocês, tá bom? Me ajuda bastante. Obrigada! Então, amigos, antes de mostrar pra vocês o hall de entrada, o passo a passo, resolvi pintar uma parede pequena de uma sala. E estava aqui pensando, eu falei, vou fazer puxadores também que combinem. Então, eu com um lápis, num papel, eu desenhei essas três formas orgânicas aqui, olha. A mão livre mesmo, aí com papel, eu vim numa madeira, essa madeira aqui é de uma gaveta, é um pedacinho de madeira de pinos, reaproveitado, né? Então, eu vim com o papel recortado, desenhei aqui com lápis e fomos com a Tico-Tico cortando. Essa parte aqui de trás, eu peguei um toquinho de madeira, colei com cola branca, aquela cola branca pra madeira. E o meu marido pegou um parafuso, cortou a cabeça do parafuso, aquela parte larga, fez um buraco aqui nessa madeira com a furadeira, e enfiou cola, colocou cola, e depois ele veio com o parafuso, deixou secar. Então, dessa forma, nós vamos fazer o buraco na parede, vocês vão ver, né? Colocar a bucha, e eu venho em seguida com isso aqui. Só que eu vou fazer aqui, eu, aqui nessas aqui, eu já até fiz, eu dei uma demão de tinta PVA branca, e agora eu vou lixar, porque quando você pinta com a tinta branca, ela sai, ressalta, entendeu? Eu dei uma demão de branco, que era pra queimar, né? Pra ficar mais fácil pra dar a outra demão da tinta que eu gostaria. Então, eu vou lixar aqui, e vou pintar com a outra cor. Olha só, fiz essas três cores aqui, ó. Fiz essa aqui, que eu misturei pigmento laranja com pigmento amarelo. Essa daqui, eu misturei pigmento marrom com um pouquinho de preto, pra dar esse som de bege. E essa daqui, eu fiz bastante amarelo, com um pouquinho de marrom. Todos com a tinta PVA. Então, nós vamos agora lá pintar a parede. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto